A Patrícia sempre foi assim grandona. Sempre fui cheinha, digamos assim, de tudo, né? Mulherão. Ela conta que a cada filho que teve o manequim aumentou um número, foram três. E foi ficando cada vez mais difícil comprar roupa. Normalmente a maioria das lojas que você entra é tamanho único. Então hoje a gente a priori já pergunta, é tamanho único ou outros números, outros tamanhos? Porque assim, quando fala tamanho único, é o padrão 40, no máximo 42, 38, 40, 42. Então não são todas as lojas que priorizam isso, não são todas as lojas que valorizam isso. Então se torna mais difícil para a gente comprar roupa. A Igna tem uma loja virtual e não fabricava GG. Ela viu na grande procura que havia uma oportunidade. Eu tenho cliente na Suíça e eu tenho cliente em Orlando. Então eu não atendo só o Brasil, eu atendo também o exterior, eu faço a exportação. Entendeu? Então assim, essa falta que estava no mercado, eu senti ela e deu tempo ainda de correr atrás e fazer coisas bonitas para quem veste GG e extra G. Esse aqui é um ensaio para um catálogo de moda. Até pouco tempo atrás só participavam modelos magérrimas. Não é o caso. Tem duas mulheres aqui, gordinhas, e elas representam quase 50% da população brasileira. Enquanto o sobrepeso atinge metade dos brasileiros, os obesos já são quase 20% e a obesidade cresceu principalmente entre os jovens. A Josi está ganhando dinheiro com isso. Era açougueira e virou modelo plus size. Eu trabalho todos os dias, inclusive feriado e final de semana. Inclusive no jogo do Brasil que vai ter agora, vai estar todo mundo se divertindo e torcendo e eu vou estar fotografando. Para a Lorena é uma realização poder se exibir numa roupa assim. Ela conta que passou a adolescência toda vestindo roupas largas. Antes a gente não tinha condições de usar roupas que a gente queria usar, porque a moda era muito fechada, muito lacrada para o mundo plus. E hoje não. Hoje são muitas as opções. Gordinha nenhuma precisa se cobrir. Pode abusar do decote, macacão justo e estampa, de preferência na parte de cima. São as dicas da consultora de moda. Na parte de baixo a gente joga uma peça lisa. E aqui então a nossa cliente plus size pode usar estampa, camisa, blusas, blazers estampados. E na parte de baixo, preferência uma peça lisa, que aí não aumenta o volume, não marca tanto. Saber escolher o que te favorece é fundamental. Sempre pensar para não usar volumes no quadril, porque geralmente as modelos plus size são mais avantajadas no quadril. Então assim, evitar calça cargo, alguma coisa com bolso, bolsos na frente, bolso atrás, isso a gente prefere evitar. Ah, e não é porque gasta mais pano para fazer que precisa ser mais cara, não. Não tem que ter essa discriminação, né? Claro que a gente, eu gasto bem mais tecido, mas isso aí é uma coisa que é... Você compensa com outra coisa. Sim, é, com certeza. Não vai perder o cliente por isso. Com certeza não, imagina, nem de jeito nenhum.